E aí missionários, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, como é que vocês estão? É, estava pensando né, eu vou estar incluindo aqui nesses vlogs que eu faço, meditando na palavra, caminhando um pouco aqui pelo porto, eu gosto demais de andar aqui pelo porto pela manhã, hoje eu saí tarde, saí tarde que eu acordei e tive que fazer algumas coisas, e acabei saindo tarde de casa, mas a ideia que eu estou tendo é a seguinte, eu vou incluir nos meus vlogs, um pouquinho de informação do trabalho né, que a gente está fazendo, então, isso é bastante importante, eu estou sempre em comunicação com os irmãos, sempre tem pepino de alguma coisa, algum probleminha e tal, o pessoal, a gente vai né, no caso da Bolívia, eu estou aqui na fronteira, nós estamos aqui em Corumbá, daqui a alguns quilômetros da fronteira, estou sempre em comunicação, então daqui uns dias eu vou ter que ir lá para o lado de Santa Cruz, porque teve um problema lá no material, questão de bíblias, então eu vou ter que ir para lá né, mas assim, de certo modo, o irmão Nihel Mercado, vou deixar uma foto dele aqui, o Nihel, ele praticamente já está resolvendo bastante o trabalho na Bolívia, ele antes, eu ficava mais na parte baixa de Santa Cruz da Sierra, e o Nihel ficava na parte alta, e esses, com essa minha vinda para a fronteira, e eu tendo que atender outros lugares, eu falei para ele rapaz, vamos dividir o serviço, porque senão vai ficar complicado, tá, então claro, eu vou estar sempre em contato lá, a gente está, como com todo mundo né, mas, o pessoal que a gente está trabalhando, mas assim, ele praticamente, ele está expandindo né, porque antes ele já fazia o trabalho em Cochabamba, La Paz, Oruro, a parte alta da Bolívia, e agora, a gente está, eu estou pedindo para ele também, colocar um pouco mais os olhos em Santa Cruz né, que era mais eu que fazia o trabalho em Santa Cruz, então ele, está fazendo o trabalho aí, e é isso aí, a obra tem que ser dividida né, você não tem como você fazer tudo e, e se você tentar fazer tudo, não faz direito, pesa para um lado, e não é feito direito, esse é o X da questão né, mas é assim, olha, hoje eu estava, meditando na palavra, o texto de primeira, primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, e a minha tradução, a reina Valéria, ela diz assim, olha a escada ali, dá para ver a escada aqui, estou mais baixo aqui, a minha tradução, ela diz assim, mostrai em vossa fé, mostrai em vossa fé, eu fiquei pensando, é reina Valéria né, é, eu acredito que na Bíblia, eu estava vendo na Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela diz o seguinte, acrescentai a vossa fé, nós temos uma vida de fé, uma vida em Cristo Jesus, aquela vida que, essa vida que Deus nos colocou nela, essa vida que a gente leva em Cristo Jesus, o nosso chamado nele, a nossa vida em fidelidade a ele, fugindo do pecado, vivendo o chamado de Deus, é, essa é a nossa vida de fé, cremos em Cristo, fomos chamados para as boas obras, vivemos uma vida em santidade diante dele, para a glória dele, mas, nessa caminhada de fé, o apóstolo Pedro lhe diz, acrescentai, e nessa Bíblia, a reina Valéria traz esse termo né, é, mostrai em vossa fé, aí ele acrescenta, a virtude, aí, aí você pode me perguntar, mas, o que é esse negócio de, o que é a virtude né, o que é, uma pessoa virtuosa, ao ponto que, o apóstolo Pedro, quando ele chega ele fala assim, acrescenta a vossa fé, a sua vida de fé em Deus, acrescente a virtude, quer dizer, tem pessoas que, isso mostra que tem pessoas que, pode estar nessa vida de fé, mas não tem virtude, mas o que é ser virtuoso, o que é essa virtude, virtude amado, é aquilo que, aquilo que é bom, aquilo que é aceitável, aquilo que é, inclinado ao que é moral, ao que é certo, isso são coisas que são, são construídas, tudo isso aí são coisas que são construídas, você não, você não acrescenta, a sua vida, a sua virtude, deixar o porto aqui, de combate para trás, você não consegue, simplesmente acrescentar, porque um dia, você amanheceu, e você fala assim, gente, a partir de hoje, eu sou uma pessoa virtuosa, aqui, eis um homem virtuoso, não acontece assim não, amado, tá, é uma construção, é uma construção de vida, e outra coisa, assim como a autoridade, a autoridade, ela não está em você, a autoridade, ela está, na pessoa que, está percebendo isso em você, e as vezes, é, mesmo que você está, investido de autoridade, você pode tomar, determinado, vou falar de um policial, o policial é uma autoridade, tá, ele está fardado, ele está invertido de autoridade, o que você faz, você respeitar o policial, é justamente aquela posição, a farda que ele tem, o Estado invertiu ele, de autoridade, mas se ele começar, a fazer coisas, que não são virtuosas, diante dos seus olhos, você pode até obedecer, mas você vai ficar, olhando para a cara dele, assim, acontece muito com o político, não é isso aí, interessante, não é, sabe, é uma tristeza, porque a autoridade, ela é de Deus, aí você vê um político, você vê um camarada, um político, era para ser uma pessoa, tá, eu não estou dizendo de todos, mas aqui, uma boa parte, era para ser uma pessoa, virtuosa, que estão administrando, os bens do povo, só que hoje, hoje, de tanta falta de virtude, que tem, diante dos nossos olhos, você olha para um político assim, tá, por quê? Porque a autoridade, já não é mais percebida, você obedece eles, simplesmente porque, eles estão invertidos, naquela autoridade, mas, já não é mais percebida da sua parte, e o apóstolo Pedro, ele fala, que a gente, como servo de Deus, a gente tem que valorizar isso, acrescenta a vossa fé, a virtude, aquilo que é bom, a seriedade, sabe, você tem que ter uma inclinação, as coisas boas, as coisas honestas, as coisas certas, eu lembro, eu lembro de alguém, um irmão, ele comentando o seguinte, ele falando assim, olha, na verdade, é uma conversa, a gente estava conversando, e ele estava falando de uma outra pessoa, e ele diz assim, olha, o fulano, parece curva de rio, você sabe o que é curva de rio? Tudo que não presta, tudo que é tranqueira, junta ali naquela curva de rio, né, ali, se bem que esse rio aqui, é fundo, e é comprido, mas, vamos falar do riacho, você já viu um riacho? Então, o riacho, ele vai reto assim, ó, está limpinho, mas, quando você faz uma curva, você já tem que se preparar, você já até imagina, que ali tem toco, pedaço de pau, tem coisa ali, atravessada, curva de rio, e aí, esse irmão, ele falava isso, ele falava, olha, fulano, parece curva de rio, tudo que é tranqueira, vai se juntar ali, tá, tudo que não presta, se junta ali, é impressionante, a Bíblia diz, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude, a Bíblia diz, e a virtude, você já está buscando a virtude, você é uma pessoa inclinada ao que é bom, você é uma pessoa inclinada ao que é certo, ao que é moral, a buscar as coisas certas, acrescente a vossa virtude, o conhecimento, e o conhecimento de quem? O conhecimento é o conhecimento de Deus, sabe, uma pessoa sem o conhecimento de Deus, ela é uma criança na fé, ela não tem uma, vivência com Deus, ela não sabe ouvir a voz de Deus, ou se ela ouve a voz de Deus, ela é com muita dificuldade, e ela, ela precisa sempre o cuidado de outro, porque ela não tem o conhecimento, o conhecimento do relacionamento, com Deus, e a trecha disso, a gente vê muitos cristãos que, não, tem um relacionamento com o Senhor, são sempre pessoas que precisam ter, o guiar de outros, para que ela possa tomar boas decisões, porque senão, ela, não vai fazer a coisa direito, a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, de, segundo Pedro, capítulo 1, um pouquinho antes, que eu estava citando o versículo 5, um pouquinho antes, o versículo 3, diz assim, todas as coisas, que pertencem à vida, toda, porque todas as coisas, que pertencem à vida, nos foram dadas, pelo seu divino poder, pelo conhecimento, daquele, que nos chamou, para a sua glória, o que que pertence à vida? Uma boa vida de trabalho, um bom andamento, um bom relacionamento, o que é que pertence à vida? Então, essa nossa vida, e essa nossa vida, em Cristo Jesus, ela nos foi dada, através de Cristo, foi nos revestido, por Cristo, pertence a Deus, foi dado a nós, para que nós pudéssemos, andar, para manifestar, a glória dele, essa nossa vida, a fé, a vida em fé, que nós temos dele, nós estamos falando, do conhecimento, né? Então, você é uma pessoa, que está no seu trabalho, você tem um conhecimento de Deus, uma vida em virtude, e você manifesta a glória de Deus, você é uma pessoa, que está, inteiramente, entregada ao serviço evangelístico, você está vivendo essa vida, no serviço evangelístico, fazendo a obra de Deus, você busca a virtude, acrescenta o conhecimento de Deus, e você manifesta a glória de Deus, você não é uma pessoa apagada, você é uma pessoa, que manifesta, brilha, você é uma pessoa que brilha, é isso aí, a gente tinha que ter que ir, o resumo, a pessoa que brilha, é a pessoa que, vive a sua fé em Cristo, busca uma vida virtuosa, em Cristo Jesus, cresce no conhecimento, do Senhor, crescendo nesse conhecimento, né? do Senhor, isso é muito importante, e aí, ele manifesta a glória de Deus, pessoas apagadas, é justamente ao contrário disso, tá? e é isso aí, amado, olha só o barco aqui, ó, aqui, só para finalizar meu vídeo, aqui a água vai, deixa eu mostrar aqui, a água vai até ali, até perto ali da calçada, aqui já me cobre a água, esses barcos, geralmente, ficam flutuando, estão no chão, é isso aí, um abração para vocês, Deus abençoe, amado, até a próxima meditação, amado,